Agora é lei. Bombeiros e policiais militares aposentados que fazem parte do Corpo Temporário de Nativos da Segurança Pública Estadual vão poder trabalhar nas prefeituras e nas câmaras de vereadores. Eles poderão ser chamados para atuar em atividades de assessoria militar ou na guarda dos bens públicos. O objetivo é levar mais segurança aos municípios catarinenses.